E uma mulher de 25 anos está internada na Santa Casa de Aracatuba depois de sofrer uma tentativa de homicídio. Jéssica Tábuas está em frente ao hospital e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, um bom dia pra você. Qual é o estado de saúde da vítima? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o estado de saúde dela é estável. Esse caso aconteceu ontem de madrugada e segundo informações do boletim de ocorrência, a família estava em uma festa quando o marido da vítima, sem motivo algum, deu uma facada no peito dela e fugiu. Bom, ela chegou a ser socorrida pelo resgate, encaminhada aqui pra Santa Casa de Aracatuba, onde permanece internada e não corre risco de morte. Bom, essa mulher, Casa Grande, inclusive, tinha uma medida protetiva contra o autor porque esta foi a segunda vez que ele esfaqueou a companheira. O rapaz, que é de Buritama, está foragido. Então, portanto, agora a polícia segue investigando o caso. Eu volto com você. As histórias se repetem, né, Tábuas? A gente contou no caso anterior de rancharia. Agora, nesse caso, o que a Tábuas traz aqui pra gente ao vivo de Aracatuba é aquela velha história, viu, da doença, é o ciúme possessivo, né, Tábuas? É aquela coisa de achar que tem a posse pela pessoa que ama. Independentemente do que aconteça, independentemente de como é o relacionamento, nunca se justifica uma agressão física ainda mais tão grave, né, Tábuas, como esse caso que ela contou pra gente, envolvendo aí a faca, envolvendo a arma branca em casos como esse. Infelizmente, tem se repetido, se repetido aí, muitas vezes, casos como esse aqui no nosso SBT interior. Nós temos mostrado, principalmente, as segundas-feiras, ou seja, chega o fim de semana, tem toda aquela movimentação, acabam tendo as brigas, muitas vezes envolvem bebidas alcoólicas, o povo enche a cara, o homem fica machão e depois parte de cima da companheira, da esposa, da namorada, enfim. É muito preocupante e muito triste essa situação que tem se repetido. Obrigado, viu, Tábuas, ao vivo aqui de Aracatuba, trazendo as informações pra gente no SBT interior.